Olá, eu sou o Luiz Renato Maia, pastor e missionário e hoje diretor da Missão Mais aqui no Brasil. Aqui em Colombo, no Paraná, nós temos a sede da Mais Brasil, que faz a gestão de todos os projetos que estão pelo mundo em nossas bases internacionais. Dentro da nossa estrutura aqui na base de Colombo, nós temos alguns setores que nos ajudam na gestão desses projetos. Temos aproximadamente 40 missionários servindo em diversas áreas, como a parte administrativa, onde faz a gestão financeira dos projetos. Nós temos o setor de parceiros e mobilização, que são responsáveis por alcançar mais pessoas e igrejas que possam se juntar ao nosso time, celebrando a parceria da organização com as diversas igrejas brasileiras. Temos um setor onde a nossa agência, a agência de publicidade, onde faz toda a produção dos vídeos e todo o marketing daquilo que tem acontecido. São missionários que contam histórias, para que você consiga conhecer um pouco mais detalhado para a vida, as situações e a realidade da igreja sofredora. Nós temos dentro da nossa organização missionários que trabalham na manutenção. São jovens que trabalham em apoio a toda a rotina de uma base missionária. Temos dois projetos que também acontecem aqui em nossa base. O projeto de acolhimento a refugiados, que é denominado Renovare, é um projeto que acontece desde 2013. Um processo em que nós cooperamos com irmãos que estão chegando no Brasil. Então fazemos uma triagem com irmãos que precisam de fato, que estão sofrendo perseguição, que estão vivendo a situação da guerra, da perseguição religiosa. Esses irmãos chegam no nosso projeto, ficam um tempo em nossa base aqui. Tem uma equipe específica que lida com o dia a dia, com a rotina, com documentação, com cuidado pastoral, psicológico, clínico. E a terceira etapa desse projeto inclui uma parceria com igrejas do Brasil todo. Nos ajudam a inserir esses irmãos de novo numa rotina, num país seguro, em paz, para que eles recomecem sua vida. Outro projeto que gerimos aqui em Colombo é o CTMAIS, Centro de Treinamento da MAIS. Recebemos jovens do Brasil todo para quatro meses de estudos. São três meses imersos na teoria, com professores de diversas áreas da misciologia brasileira, tentando despertar vocações nesses jovens, que também fazem um prático ao final de semana, para tentar já aplicar aquilo que têm aprendido. E no último mês de escola, no último mês do CT, nós temos uma imersão missionária. São 30 dias imersos em um campo missionário, trabalhando e servindo com aquilo que aprenderam, despertando as suas vocações e servindo em alguns dos campos que a MAIS têm projetos. Durante essa campanha, você conheceu um pouco mais sobre nossos trabalhos e também quem é a Igreja Sofredora. Acesse maisnomundo.org e envolva-se de alguma forma. Seguimos juntos pela Igreja Sofredora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma